E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hido Oculto e bora pra mais um vídeo de Tebaio da Fazek, AfterBot Plus. E galera, bora a gente fazer um videozinho com um menino lindo chamado Apolion, que eu tenho muita sorte com ele nos momentos que eu tenho mais azar com ele. Vocês não entenderam o que eu tava falando? Então assistam uns 4 vídeos atrás, que foi o último vídeo que eu fiz de Apolion, e vocês vão entender a grande sorte azarada que eu tive com ele, né? Bom, vocês podem ver aqui que eu fiz o modo Grid, né? Não o Gridier, com o Keeper. Por que eu fiz isso? Porque o The Lost já tava com o modo Grid também feito, então eu falei, vou fazer logo o modo Grid com ele, e todos os modos Hard, como o modo Gridier e o modo Hard com ele, eu vou fazer tudo em vídeo, né? Basicamente eu só fiz isso porque eu tava com vontade de jogar com ele, então eu fui lá, fiz. Vocês podem ver que a minha Winstreet tá 1 ali, porque... acho que já tava 1, na verdade, antes, mas enfim. Ela tá 1 porque eu perdi algumas vezes com ele, e depois voltei e venci uma vez com ele, né? Então acabou ficando 1. Vamos lá jogar de Menina Apolionis, Lindones. Que vai me dar muitas Hortonis, né? Bom, aqui, galera, a gente vai ter que fazer Mega Satan e Delirium, né? Tentar, pelo menos, né? Fazer Mega Satan e Delirium. É meio difícil? Na verdade, é quase impossível fazer Mega Satan e Delirium, porque não depende muito de você, depende mais da sorte, né? E eu tô falando muito rápido, eu sei disso. Por que que eu tô fazendo isso? Não sei. Por que que eu continuo fazendo isso? Também não sei. Mas enfim, tá legal. Por enquanto a gente continua. Eu preciso fazer os dois, e você depende da sorte, porque o Delirium não é 100% de chance de vir depois que você vai pro Mega Satan, né, cara? Se é que eu vou conseguir fazer o Mega Satan ainda, né? Pra quem assistiu o último vídeo de Apolion, sabe que mesmo que você tente, por todas as salas possíveis, tentar pegar a sala de anjo, não é 100% de chance de você vir com essa sala de anjo, né, cara? Nem pacto, às vezes nem pacto vem. Então tudo bem. Então, além do Mega Satan ser um boss de sorte, baseado em sorte, né? Porque afinal de contas, a outra forma de você conseguir pro Mega Satan é tentar fazer sala de sacrifício, né? Pra sala de sacrifício você precisa ter bastante vida, e pra você ter bastante vida você precisa ter um sustain legal, né? Afinal de contas, se não levar muito dano não é exatamente muito fácil. É, eu vou absorver. Alguém, dois tiers, tá bom. E... é isso, né? Eu poderia estar resetando a run pra gente tentar começar com um item bom. Possivelmente seria a melhor estratégia, né? Mas, como vocês sabem, eu não gosto muito de fazer isso. Então, por isso que a gente vai tentar ir com a build que vier, né, cara? Claro que como a gente tem um item de espaço bem... Pode mudar a situação da nossa run a quase todo momento, né? Afinal de contas, em vez de pegar uma cabecinha ali que me protegeria contra bombas e, às vezes, contra tiros, Eu pude pegar dois de tiros, né? Que é um pouquinho mais importante. Então, o item de espaço com certeza pode ajudar um pouquinho a gente a não ficar com a build toda cagada, né? Mas... Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer por essa merdinha. Não, beleza. Eu não morri. Talvez eu até quisesse morrer, essa é a verdade. Porque, né? Começar com uma cabecinha de... Ante-explosivo. Tá, vamos resetar aqui, então. O jogo quis que a gente resetasse, né? Ele falou, não, vamos resetar... Não tá. Não tá muito legal, né? Pra você enfrentar Mega Satan e Delirium, acho que não é a melhor build possível. Pra você começar só com dois de tiros, né, velho? É melhor começar com uma build robusta, né, velho? Com alguma coisa que me dê... Ou sustain. Na verdade, eu não gosto muito de começar com sustain, né? Eu prefiro começar com mais um item que me dê um multiplicador de dano, né? Bem cabuloso. Do que começar com um item de sustain. Mas se vier um item de sustain interessante, a gente pode começar com ele também, né? Pode ser que ele garanta pra gente o sucesso da run. Tá, absorver e ganhar só dois de tiros não é o ideal, né, velho? Eu quero ganhar dois de tiros e dano, né, velho? Um de dano, dois de tiros pra gente começar ou então um item bom. Vamos lá. Tiros e shot speed? Não. Tiros e speed up? Também não. Ok. Pride que já pode estar dando um item pra gente, né? Acho que o item que ele me dá é o chupa da up. Não. Quem me dá o chupa da up é o... É o outro cara lá. Opa, já veio um monte de moeda. É o envy, né? Eu não sei se o Pride pode me dar item. Acho que não, né? Quer dizer, talvez ele até tenha chance de dar, mas eu acho que eu nunca vi. Ou se eu vi, não me lembro, né, cara? Vamos fazer aqui. Perdi um tempo danado, né, fazendo... Porra, achei que o bicho tinha morto. Tinha morto? Não, tinha morrido. Isso aí não é o Egg Tears, né, velho? Um de dano e luck. Ah, vamos assim mesmo. Aqui não era aquele Egg Tears, né, cara? Ele é muito parecido com o Egg Tears, né? Que é um item muito bom. Mas esse daí é um item bem bosta, né, velho? Que ele é aquela mosquinha lá que fica controlando com o seu tiro. Porém, ela só é boa se você tiver com o Ludovic Technic, né, cara? E olhe lá, né? Afinal de contas, eu acho que talvez ela seja um pouquinho mais rápida do que o Ludovic Technic. Então, meio que não dá pra você controlar muito direito. Esta porra. Mas ainda assim, talvez seja interessante se você tiver o Ludovic Technic. Mas se você não tiver o Ludovic Technic, não é nada interessante pegar aquela porra daquela mosca, né? Talvez até mesmo com o Ludovic Technic não seja interessante, né, velho? Essa é a mais pura verdade, porque é um item tão ruim, mas tão ruim, que nem com o único item que talvez ele funcionasse bem, você não vai querer pegar, né? Se você tiver a opção de pegar outra coisa ou de absorver, como eu acabei de fazer, né? Ou trocar com o D6, enfim. Mas eu levei dano do que ali embaixo? Agora, beleza. Não, tá certo. Agora eu vou morrer porque eu tava prestando atenção ali embaixo. Igual o imbecil, tardado. Agora eu vi que tinha uma mosquinha branca ali embaixo, né, fazendo esse barulho de escroto do caralho. Deixa eu destruir esse cocôzinho aqui. É, não vou conseguir, né? Ai, ai, ai. Meu Deus. Vivendo perigosamente. Beleza. Recuperei a vida. Matei um monte de gente ali. E uma Feromones. Ok. Tá bom, né? Quer dizer, bom não tá, mas tá bom. Vou tentar carregar meu item de espaço, né? Porque se caso vier um item meio ruimzinho ali, sei lá, que me dê speed no boss, a gente pode trocar ele por alguma coisa menos pior, como, sei lá, shot speed e speed, né? Melhor do que só speed. Beleza. A gente vai carregar meu item de espaço assim que eu subir ali. Poderia ter ficado lá atrás pra destruir todos os cocôzinhos, e inclusive os dessa sala aí, os foguinhos dessa sala, mas... É, melhor não, né? Melhor não. Perder um tempo danado pra tentar pegar algumas moedas. Talvez até um soul heart, quem sabe poderia me dar um soul heart, né? Algumas vezes isso já aconteceu. Opa, mas aqui já tem um soul heart, então beleza. Achei que não tinha vindo soul heart, mas veio. Tá, não vou pegar ainda, porque pode ser que eu perca no boss, né, velho? O family, ele é bem de boas, é um boss relativamente fácil, né, mas... Ainda assim, o melhor que você pode fazer sempre no primeiro andar é deixar pra pegar o soul heart depois, né? Na maioria das vezes eu não sigo essa minha regra, porque eu... Sou pró, né, cara? A gente desvia de todos os tiros, não tem perigo de a gente levar dano. Mas na maioria das vezes eu acabo indo sem soul heart pro segundo andar, porque eu não pego, eu não deixo pra pegar no final, né, cara? Ok, a gente vai pegar o cube of meat, porque ele com certeza é um itenzinho relativamente bom, né? Além de nos proteger muito bem, ele dá bastante dano, então... Interessante, é um bom item. Não é o item que eu gostaria, obviamente, mas com certeza não é o pior item do mundo. E eu acabei de quase usar perfeitamente ele. Pena que não consegui, né, cara? Porque o carinha que morreu, ele não morreu completamente, né? Ele virou esse corpinho, aí ele acabou tendo uma hitbox meio esquisita. Esquisita? Esquisita? E me deu dano, né? Fazer o que é? Acontece. Com um D6. Cara, um D6... Você vê que aqui embaixo tem até o efeito dele, né? Ele tem o efeito do D100. Esse D6 aqui. O D100 basicamente ele troca a sua build, troca a sua vida, seus status, seu item de espaço, seu trinket, sua carta. Acho que ele troca tudo, né? Ele tem o efeito de todos os dados. Troca os itens da sala, troca a fralda, troca o pneu de carro, enfim, troca tudo. Tudo o que você quiser e tudo o que você pensar ele troca. Só talvez não seja porque você quer, né? Afinal de contas é aleatório. Mas ainda assim troca, né? Vai ser falado assim, puta, minha build tá toda cagada. Deixa eu trocar aqui tudo. Vem uma bomba, mas a gente não pegou na sala dourada. Então vou voltar pra pegar a sala dourada. Afinal de contas enfrentar o boss sem o item da sala dourada normalmente não é uma boa escolha, né? Já que, né, pode ser que a gente se dê muito mal fazendo isso. Ok. Beleza, aquele carinha só morreu com uma encostadinha do nosso cubinho de carne por conta do foguinho ali. Senão ele não teria morrido, não. Beleza, aqui nessa sala a gente jogou o fim do fino, né, velho? Eu quase levei dano no foguinho porque meu dedo enroscou no botão. Sabe quando ele dá aquela travadinha? Aquela travancamento de lanche rosa? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Não vou entrar na loja? Não, não vou entrar na loja não. Sou Yolo. Poderia comprar mais um Soul Heart. De repente, se tivesse na loja, né? Pode ser que nem tenha. Mas a gente vai sobreviver com esse meio Soul Heart aqui até o final do jogo. Tenho certeza. Plena certeza de que isso tudo vai acontecer. Será que eu não perdi nessa sala, né? Se eu perder nessa sala, beleza. Ok. Estava tudo planejado. Mais um orbital bosta. Absorve. Ok. Ganhei Shot Speed e Range. Range não. E Sorte. Ok. Interessante. Muito interessante, não é mesmo? Dá pra me pegar isso agora e enfiar dentro do... De nenhum lugar, né? Porque eu não quero enfiar em nenhum lugar. Não tinha nada aqui. Gastei só minha chave. À toa, né? Duas chaves que eu gastei ali na sala dourada, que também não tinha porra nenhuma, né? Na sala dourada não, desculpa. Na sala de dada. Vamos enfrentar o boss. Sem item mesmo. Sem mais dano. Sem tier. Sem porra nenhuma. Não. Não é, Lilok. Lilok não. Virou Horn. Você poderia me ajudar se matando aí um pouquinho, né, cara? Seja no fogo ou com as suas próprias bombas. Com certeza isso me ajudaria bastante. Tô tentando usar o cubinho de carne nele, mas ele meio que dá umas... Umas olezadas em mim. Olha lá, tá vendo? Acho que é complicado, velho. Eu usar sem encostar nele. Tanto que eu acabei encostando, tá vendo? Damage e Range, tá bom. Amp de Vessel é interessante, mas eu... Sei lá. Bom, não vai ativar agora, né? Eu só vou ficar com ele ativo quando eu perder meus bagulhos. Então, vamos tentar pegar a sala de anjo. Torcer pra que dessa vez dê certo, cara. Torcer pra que dessa vez dê certo, mano. Por favor, jogo. Não faz essa sacanagem comigo. Só me dar a sala de pack, tipo, a sala de anjo no último andar possível, tá ligado? Na verdade, não. No último andar possível eu tive que pegar a sala de pack, porque não veio do saldo de anjo até o final do jogo. Vamos tentar fazer isso aqui? Pelo menos me deu uma chave ali, gente. Talvez seja a chave chavadora. Peraí, deixa eu usar a def aqui. Eu vou ficar com essa ampers mesmo. Ai! Não quero perder minha chance de pack. Mesmo que seja baixo, pelo menos ela ainda é existente, né? Beleza, me deu uma bomba e um sorharte. Sorharte é bom. Bomba não é ruim, mas... Feri uma chave, né? Outra chave. Aquele último baú ali é onde tá minha cricket head, né, cara? É onde tá minha cricket head. Por favor, me dê uma chave. Não. Nem sei o que essa porra faz. Por isso que eu não vou pegar. Acho que é aquele lá que faz com que sempre que eu destruir um cocôzinho ele exploda. Sei lá, acho que é isso que faz. Tá com cara de merda, tá ligado? Então, imagino que seja isso. Se eu não sei pra que que faz, provavelmente é porque o cricket é bem ruim. Caralho, velho. Fiquei cercado ali. Ok, vamos tentando ir matando um de cada vez, né? Meu Deus. Ok. Ai! O Bid cai no AP. Mais uma bomba. Vamos lá. Cricket head. Cricket head. Mais bomba, cara. Agora eu não vou ganhar a chave pelo andar inteiro, né? Porque eu já gastei trocentas mil chaves. O jogo vai falar... Pra que você quer mais chave? Você já pegou chave pra cacete. Não conseguiu usar bem usado porque eu não quis. Agora se fode aí, trouxa. Otário. Otário. Morre aí, cara. Beleza. Matei o cara que tava lá atrás. Quase que eu levei dano nesse bicho porque eu fiquei meio... Ai, ai, ai. Luck down, não. Porque eu fiquei meio... Embaspacado, né? Com o fato de eu matar o cara que tava lá atrás, né? Quase me pegou no bait do bait. Ai, meu Deus do céu. Pior que o bichinho ali destruiu o outro cocô, né? Olha lá. Destruiu o outro aqui. Ah, foi de boas. Ele ficou andando de um lado pro outro. Um bom trinket. Calma. Destruiu essa porra. Beleza. Fiquei safe. Vamos continuar por aqui mesmo, né? Só que é a sala dourada. Ai, cacete. Mano, a aranha não morre, não. Ai, ai, ai. A aranha não morre, filho. Bim de carne. Trouxe dano na aranha ali. Ai, cacete, velho. Como é que eu não levei dano? Nem assim. Ai, se explica, não. Cubim de carne quase matou a aranha. Caralho. Quando é esses bichos explosivos, velho. Cubim de carne não é muito bom. Ele é bom porque ele mata. Mas ele não é muito bom porque, enfim, porque ele pode te matar junto, né? Ok, esse cocôzinho preto. Ainda bem que eu consegui matar, destruir ele bem rápido. Porque ele me ajudou com certeza um milhão de porcentos. Essa frase ficou bem errada, né? Mas, enfim. Não tem problema. Ok. Tinha 10 bombas, né, cara? Poderia destruir esses cogumelos aí pra gente tentar pegar um Liberty Cap, um Magic Mushroom, né? Mas vamos tentar ser mais modesto, né? Um Liberty Cap, assim, pá. Já tá rabão. Ai, cacete. Esses bichos explosivos, cara. Quando você tem... Pior que eu levei dano pro bicho mais escroto que eu poderia ter levado. Ai, ai, ai. Tudo bem. Fazer o quê, né? Tudo pela diversão. Vamos vir pra cá. Tentar achar nossa loja também, né, velho? Acho que a nossa loja talvez seja a salvadora da pátria. Nossa... Com certeza nós queremos também o nosso... Opa! Que delícia! Nós queremos também o nosso... Nossa sala dourada que inclusive está... Exclusive está junto à nossa loja. Ok. Vamos descer. Ah, mas eu não tenho chave. Tá entrando em nenhuma das duas, não é mesmo? Por que será que eu não tenho chave? Alguém consegue me dizer por que eu não tenho chave? Peraí, tem uma chave aqui do lado. Deixa eu entrar por aqui. Já que eu tenho pouca bomba, né? Vamos lá. Dinheiro a gente tem pra entrar na loja, né? Será que a gente não tem chave? Explodir aqui, explodir aqui também. Por que eu matei essa areia? Não sei por quê. Não tem motivo. Vamos pegar essa chave? Claro que a gente vai pegar essa chave. A gente vai gastar bomba? Vai gastar bomba. Tem bomba pra caralho? Por que eu não gastaria? Tá, aqui só tinha essa merdinha que eu não quero. Vamos inclusive aproveitar que eu já estou aqui em cima e vamos fazer essa última sala aqui que pode ser a sala derradeira pra gente se ferrar de vez, né? Porque esse boss gosta de spawnar bomba, né? Você tá ligado que bomba nesse jogo aqui é uma coisa que é... muito perigosa. Tá, eu com certeza não quero absorver esse item, tá? Porque toda vez que eu usar meu void o que vai acontecer é que vai spawnar uma bomba no meu pé. Aí o que eu vou fazer? Vou levar dano. Claro, porque eu sou imbecil. Eu nunca vou lembrar que essa bomba existe. Pô, a gente tem duas chaves. Hum, Tech.5, cara. Muito bom. A gente vai pegar o Sack of Sacks ali, né? Sack of... Sacks, exato. Lembrava o nome do item, porra. Vai dropar bastante bateria, carta. Vai dropar até Soul Heart, de repente. Sei lá. Dinheiro. Então, vale muito a pena a gente pegar esse item. Em todos os casos, valeria a pena pegar esse item. Não teria um caso que não valeria. A menos que você tivesse, sei lá, a chance de pegar um item que fosse absurdamente melhor, né? Aí... Se você tivesse que escolher, né? O Tech.5, ele atira quando ele quer, basicamente, né? Como eu já expliquei pra vocês... No... Um dos vídeos aí. Cara, eu perdi o pacto no último bicho que eu... Ah, nossa, fudei, cara. Deu até uma coceira no braço agora. Porque essa porra desse husk veio pra cima. E por que eu peguei essa let aqui, cara? Eu sou um imbecil. Na verdade, foi pelo Soul Heart, pela chave e tal, mas... Porra. Pô, como é que eu vou pegar aquela merda ali? Por que tá voando? Sacanagem, cara. Colocar uma trick de rock num lugar é assim. O Tech.5, basicamente, ele atira quando ele quer, né? Como eu já falei pra vocês. Porém, ele não tem Damage Down. Ele é quase um Technology normal, né? O Technology, só Technology. Porém, você ainda consegue atirar com seus tiros normais, né? Então... Ai, nossa, ele de ficar maior, eu li Small. Small com L, né? Com L de Larger. Tá certo. Vamos lá, por favor. Passei o andar inteiro passado sem levar dano. Levei dano no último tique de dano do boss, né, velho? Quer dizer, eu não passei sem levar dano porque eu perdi, acho que, um Soul Heart inteiro, mais alguma coisa lá. Mas vocês entenderam. A lógica do que eu tô falando. Se eu tivesse usado o meu 8 de espaço também... O meu 8 de espaço não, desculpa. Meu... Ah... Minha carta. Pra mim tentar derrotar o Husky mais rápido. Mas não. Fui tentar economizar a carta pra sei lá quando, né? Pra 2025. Acabei me ferrando de verde e amarelo. Vamos lá, vamos ver o que a gente ganha aqui. Principalmente ganha um HPzinho aqui em cima também. Bem interessante. Vamos lá. Opa. Muito bom. Esse Eternal Heart aí eu vou pegar depois, né? Tentar ver se a gente ganha um HP up aqui. E eu tô achando que não, né? Tô achando que não. Quer dizer, ganhar a gente ganhou. Que é aquele Eternal Heart, né? Mas, enfim. Eternal Heart é só o próximo andar, né? Teria um bagulho mais imediato. The Sun. Pegar essas duas moedas aqui. Pegar esse coração aqui. Vamos vir. Doar mais umas... Quatro vezes. Usar The Sun. Revelar o andar inteiro. Mais uma vez. Opa, ganhamos. E ainda ganhamos Speed, né? Obviamente que é bem importante. Não é o principal, mas também é importante. Ok. Do nada, às vezes, tipo, o Technology 5, ele atira pra caramba. E do nada, ele não atira nunca mais, entendeu? Esse que é o ônus dele, né? Mas como ele dá exatamente o dano que você dá e ele não impede que você tenha tiros normais, né, cara? Então, porra, o bicho é absurdo. Opa. Opa. O que era que spawnou ali? Olha, a Rengue de Meno. Exatamente o que eu precisava, né, cara? Deixa eu explodir esse carinha aqui. Ah, veio duas moedas? Beleza, vou pegar. Cuidado pra me levar dano a esses espinhos escrotos que ficam saindo toda hora. Deixa eu vir aqui pro lado. Que eu vou usar na Rengue de Meno aqui. Eu é escroto fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? Mas, por exemplo, a gente não vai usar essa Rengue de Meno muito bem usada em nenhum outro momento, né? Acho que se eu usar aqui, já tô tirando, eu acho que o máximo de valor que eu poderia tirar dela. A gente usou... Ai, ai, ai. Deixa eu até voltar aqui pra pegar essa carta. The Devil. Ai, papai. Quase que eu fiz merda. Quer dizer, merda, eu já tô fazendo mais tempo, né? Mas quase fiz mais uma. Ai, meu Deus. Beleza, matei o bicho. Ó, do nada ele para de atirar, tá ligado? Parece que engasga o tiro. O tiro tá na sua testa, né? Mas, enfim, parece que o tiro dá uma engasgada. The Stars. Olha, é muito útil. Afinal de contas, a gente nem tá perto dessa ala dourada que a gente teria que estar, né? Esse bagulho é o que faz com que spawn... Trinkets. Ah, que se foda. É, não é ruim o item, entendeu? Mas eu pensei que a gente possa ganhar dano e tears, tá? Ou pelo menos tears, né? Mas a gente não ganhou porra de status bom nenhum, né? Que foi uma tristeza bem grande, na verdade. Poderia ter pego o item. Bom, mas na verdade que esses itens que me dão os consumíveis, só o Sec of Sec já tá bom demais, né? Ok, uma bagzinha que faz com que a gente consiga carregar dois itens de espaço, né? Eu quero ela. Olha, não quero não. Inclusive, eu quero vazar logo dessa porra de seu andar. Já pegou tudo que tinha pra pegar, a gente pegou, né? Então, bora. Inclusive, eu vou tentar doar na maquininha lá da loja, velho. É muito importante pra mim tentar ganhar um pouquinho mais de sala de anjo. Eu acho que faz isso, né? Será que faz isso ainda? Eu não sei. Não sei nem se é assim. Eu sei que quando você doa pra aqueles molequinhos, os mendigos, né? Que o pessoal chama aqui do jogo, que pede bomba, chave ou dinheiro. Quando você doa pra eles até eles irem embora, você ganha um pouquinho mais de chance de sala de anjo, né? Quando você destrói eles, você ganha chance de sala de pacto normal, né? Mas quando você doa pra eles, você ganha chance de sala de anjo. Vamos lá. Quem sabe a gente ganha até um de luck aqui. Ah, não. Não vamos ganhar porra nenhuma porque a maquininha travou antes de me dar qualquer coisa. Então, vambora. Beleza. Deu pra passar. Então, fortale. A gente explode, né, mano? Explode porque o bagulho é louco. Opa! Tinha um bagulhete ali. Uma bateria. Apesar de que a gente vai carregar o meu item espaço pra chegar no boss. Vamos ver se a gente vai carregar. É, vai carregar sim. Calma, calma, calma. Ok. Mais uma bateria. Mais uma bateria. Porra! Se eu tivesse com o item de me dar corações seria ideal, né, cara? Ok. Morrei, trouxa. Luck Down. Olha só. Bem interessante esse item aí, né? Mas eu não vou usá-lo porque eu acho que eu não preciso dele. Minha Luck já é bem Down já pra eu precisar de um item que tire mais a minha Luck. Vamos lá, Stenham. Levanta aí. Eu não sei onde você tá. Beleza. Quando você tem aquele... É... Huber Sament, cara. É bem interessante você ter esse tiro de Technology. Porque o tiro de Technology ele vai... Pelo andar inteiro, velho. É mó roubado. Pelo andar inteiro, não. Pela sala inteira. Uh! Caraca! Caracoliz. Meu Jesus amado, velho. Pior que ver é Eucaristia, até. 100% de chance de sala de anjo até o final do jogo. Cara, dá pra me absorver quatro itens aqui. Mas eu não vou fazer isso, né? Eu não sei o que eu pego, cara. O Eden Soul é tão roubaro quanto, né, velho? Pode me dar dois itens, pá. Mas eu vou ter que perder meu item de espaço, né, velho? Não que eu goste muito do meu item de espaço. Quem sabe se vier uma bateria aqui eu pego ele, né? Não, mas apesar de ter 100% de chance de sala de anjo é muito bom, né, cara? É, eu vou pegar a Eucaristia mesmo. Aí eu posso absorver as chaves que vão vir aqui. Pra ganhar status. E aí eu pego nas próximas salas de anjo que eu vou ter, né? Porque eu vou ter sala de anjo ainda, pra cacete. Aí o que eu faço? Ai, cacete. Matei um. O que eu faço? Eu vou absorvendo chave até chegar nos dois últimos andares, né? Aí eu pego as chaves. Fico de boas. E é isso aí. Ih, só vai dropar uma chave? Só vai dropar uma chave? Antigamente eu dropava duas chaves, cara. Absorvi. Shot speed e bagulho speed. Ó, dá pra me entrar e sair agora à vontade, né? Nossa, tinha uma bateria que forma em usar o Eden Soul, velho. Mas eu não conseguiria entrar de novo lá, então tá certo. Fiz a jogada certa. Mas shot speed e speed, cara. Vocês podem parar de dar um pouquinho de shot speed e speed? Pelo amor de Deus. Será que é pedir muito? Parar de ganhar shot speed e speed? Entra aí na porra do buraco. Que puta que o pariu, hein? Meu amigo. Nos dois últimos andares, no andar do... Assim que a gente passar o pé da mãe, Eu pego as chaves, né, cara? Eu espero que não bugue, né? Porque... Nossa... Ah, mas eu não preciso me preocupar em levar dano agora. Eu preciso me preocupar em não morrer, né? Mas dano em si mesmo, eu não preciso me preocupar mais. Porque agora eu só vou ter sala de anjo. Pá, tenho 100% em todos os andares. Tô bem de boas. Tô curtindo batidão. Pena que eu não tenho dano, nem tears, né, cara? Porque ter dano... Não ter dano e nem ter tears é meio ruim pra enfrentar os bosses mais difíceis do jogo, né, cara? Acho... Acho que é meio ruim. Sim, não tenho certeza absoluta, assim, sobre isso, né? Mas digamos que talvez possa prejudicar um pouco a nossa vida, né? Ok, a gente tem 13 bombas. Não se preocupar em gastar a bomba aqui, né, cara? Tá, mas eu tenho que gastar a bomba do jeito correto, né? Aqui. Exato. Ih, é do outro lado. Eu até quero esse coração aí. Esse coração vai me dar dinheiro. Dinheiro... É muito importante na nossa vida, né? Tá, empurra pra lá, então, o coração. Ó, no culo, caralho. Não deixa eu pegar o coração porque tem uma bateria na frente? Que merda é essa? Ok, vou mostrar esse cocôzinho. Dá blind todo mundo. Ai, sem falar um pouquinho de dano, né? Ai, meu Deus. Porra. Tinha que explodir na minha cara, né? Eu que fui imbecil de atirar nele, né? Mas eu também tinha desviado de todos os tiros. Não imaginei que justamente o dano dele... O que me acertaria seria o dano de... Enfim, né? Porra! A Demun me trouxe aonde? Ou era uma Defu? Eu acho que era uma Demun, não era, não? Porra! Trollado. Não tem passagem secreta nesse andar? Mas que merda é essa? Não tem nada a ver. Ué. Entendi, não. A Demun, normalmente, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando... Ela me leva pra sala secreta, né? Mas dessa vez ela não fez isso, né? Tipo, ela funcionou como uma Defu. Eu não sei. Talvez fosse uma Defu, né? Talvez eu não tenha prestado atenção no nome. Ou talvez... Essa seja uma funcionalidade da Demun que eu não sabia que tinha, né? Sei lá. Ok, porra. Poderia começar a me dar uns corações aí, hein? O saquinho ele pode te dar qualquer coisa, então... Pode sair bateria pra cacete, pode sair vida, pode sair dinheiro. Chave, bomba. Pode sair o que você quiser, não. O que ele quiser, né? Vamos lá. Uma Irofante. Não. Uma Gícia. Ó, outra Demun. Vamos ver se a Demun vai funcionar dessa vez. É, dessa vez funcionou. Talvez eu tenha lido errado mesmo. É mais provável, né? Vamos voltar aqui? Eita, porra. Dois Lirou. Três Lirou. Na verdade... Não é nada de Lirou o nome deles. Como que é o nome dessa porra? Larry Jr. Não é Lirou. É Larry Jr. Bomba? Não quero bomba, não. Pode guardar pra você. Eita, porra. Curse of the Maze, trollador. Tá. Onde tá minha carta? Tá aqui embaixo? Magícia? Não quero. Dedevel. Apesar de que a Magícia é até roubada com esse technology que a gente tá. Porque... Na verdade, com qualquer technology, né? Porque a Magícia faz com que o technology siga, né, velho? É bem roubado isso. Ah, mano. Não perco o pack, mas também não quero ficar levando dano, né? Ah, mas ali dentro acho que vale a pena levar dano. É, não valeu nada a pena. Ainda não ganha nada. Eu perdi ainda, né? Quer dizer, ganhei chave e bomba, mas eu já tenho chave e bomba pra cacete. Ah, velho. Para de me teleportar, pelo amor de Deus. Mas que porra? Cadê minha carta? A carta tá bugada. Olha lá, ó. Não tem carta aqui. Não existe. Beleza, agora existe. Agora não existe mais. Ah, meu Deus do céu, velho. Olha essa porra desse Curse of the Maze. Me bugou todo. Vou pegar esse coração, obviamente. Muito obrigado. Obrigado pela consideração. O tiro do technology ser penetrativo ajuda pra caramba, né, velho? Afinal de contas, eu não teria como matar esses carinhas fácil, mas nem ferrando. Nunca que eu usaria o cubinho de carne neles, porque do nada, às vezes, eles correm pra sua... Tipo, pra você. Então é meio escroto matar eles com o cubinho de carne, entendeu? Igual esses fantasmas aqui, que não morrem com nada desse mundo. Porque eles têm vida pra satanás. Ok. Eu vou matar com o cubinho de carne. Ótimo. Magician, Demun. Mais uma Demun. Não quero. Foda-se. Demun tá vindo a dar com pau, né? Poderia ser um monte de hierofante. Poderia, mas o jogo nunca que vai me dar isso, né? Ele, pelo menos, tá me dando a sala de anjo agora, né? Pelo menos isso. Tá, velho. Ah, porra. Eu fiquei parado. Ah, meu Deus. Na verdade, eu desviei. Vocês viram o que eu fiz, né? Eu desviei do tiro. Só que aí, na hora que eu vi que o tiro tava chegando perto, o que eu fiz? Eu dei uma subidinha só pra levar o dano. Aí o grid fica feliz, tá ligado? Aí, me deu dano, porra. Dropou moeda. Agora sim. Ah, vamos ir pra cá. A gente não achou na sala da nada. Graças a Deus que a gente não achou, porque eu tô me sentindo fraco pra caralho. Então, se a gente já tivesse achado a sala dourada, eu estaria muito triste agora, né? Porque eu preciso de uma sala dourada boa. Sinceramente, eu preciso de sala dourada e sala de anjo boa. Tudo que puder me dar bom, eu tô aceitando. Ah, uma Strange, ok. Strange é interessante. Inclusive, Acho que vou segurar essa Strange em vez da outra lá, porque a Strange é mais bolada, né? Ok. A gente vai sair desse andar sabe quando? Quando der uns 45 minutos de running. Aí a gente sai dessa sala. Sala onde você andar. Meu Deus, quase levei dano. Ah, meu Deus, absorvi um item de espaço de peido, velho. Que pariu, cara. Lembra aquele negócio de eu falar que eu tava me sentindo muito fraco, mesmo já tendo pego a sala dourada? Então, não mudou nada. Minha frase continua a mesma, infelizmente, né? O que é isso aqui? Tears up, né? Não, é uma amnesia pra vocês querem ser um andar, sendo que você está num Curse of the Maze e o andar que você esquece, você tá bem ferrado, né? Afinal de contas, você é teleportado pra todas as salas aleatoriamente. Trinta vezes. Ah, por favor. Achar meu boss o mais rápido possível agora. E uma sala, tipo, de anjo pecuda, tá ligado? Com um Secret Heart. E eu ainda vou ganhar Tears da chave do anjo. Vai ser bolada, mano. Pode ter certeza. Por que eu tô com um Shot Speed pra caramba e o Secret Heart, ele tira Shot Speed seu. Então, o meu Shot Speed vai ficar basicamente rápido ainda pra caramba. Só que, tipo, eu vou ter o dobro de dano, né, velho? Então, de 5 de dano, eu vou pra 10 de dano. Que é muito bom. Sem dúvida nenhuma. Duvido que alguém diga que ter o dobro de dano não seja bom. Ok. Esse boss aí não é muito legal de se enfrentar, né, cara? Nenhum boss é muito legal quando você tem pouco dano. Principalmente a partir desse andar, já, né? Ok. Parece que meu Tecnologia tava dobrando ali, ó. Eu vou usar meu M.A. Strange aqui. Eu tô guardando essa Strange aqui pra usar não sei aonde. Beleza, matei o boss. Foi easy. Aqui é uma sala de anjo. Não vou pegar isso aí, não. É, eu posso pegar agora as salas de pacto, né? Se eu pegar essa porra desse item aí. Então, é interessante, né? Só que agora eu vou ter que pegar a chave que tá aqui, né? Eu não sei nem se eu quero pegar a sala de pacto. Talvez fosse melhor nem pegar a sala de pacto. Essa é verdade. Bom, acho que eu vou pegar aquela Super Bandagem. Porque a Super Bandagem vai dar bastante HP, né, cara? A gente já tá com um déficit de HP meio... Meio bosta, né? Então... Acho que eu tentar ganhar status com ela não é a melhor opção. Melhor pegar ela mesmo. Juntamente com a chave que eu vou pegar agora também. O Duality, ele pode sair tanto em Sala de Anjo quanto em Sala de Pacto. Porque ele faz com que você possa pegar tanto em Sala de Anjo quanto em Sala de Pacto, né? Então, tipo, ele é um itenzinho bem roubado. E como eu tenho 100% de chance de ter os dois... Ai, não era a Super Bandagem, cara? Era a Bandagem normal. O que eu tô fazendo nessa sala? Nem eu sei. Pra carregar meu itenzinho de espaço. É, mas... Eu já tenho, basicamente, baterias infinitas. Não tive loja nesse andar. Não é bomba. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço disso? Não tem nada aqui, cara. Nada. Eu sou heartzinho. Deixa eu só ver um negócio aqui. Se tá gravando, se tá gravando. Mas só vai ver que tá gravando agora? É, então. Eu só tô vendo se tá gravando agora. Se eu já tivesse feito tudo isso daqui à toa, eu ficaria bem pistola. Mas, pelo menos, eu saberia, né? De Odement. Ok. Ah, de bomba, cara. Se bem que a gente tem bomba pra caralho. Mas o problema desse cara é que ele vai me dar item de bomba. Relacionado a item de bomba. Ele vai me dar uma bomba fedorenta, tá ligado? Sei lá, alguma coisa assim. Vai me dar bombas também, enfim. Vai, bomba. Vai, bomba. Bombas infinitas? Pena que não funciona com ele bombas infinitas. Bombas infinitas duas vezes? Também não funciona. Não, não, não. Beleza, não. Morreu. Trouxe do caralho. Esse cara sempre tenta se matar, velho. É um merda. Vamos lá, cara. Vamos, 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 vamos. Me dá o item pra me absorver, seu desgraçado, maldito, mendigo do caralho. Tô chamando de mendigo porque é o nome que os caras dão no site, né? É em inglês, acho que... Enfim. Não, não. Esse cara se matou de novo, velho. O mendigo mais que se mata. Parece até a vida real. Ok. Vou matar esses caras aqui. Por favor, technology, não me deixe na mão. Exatamente, exatamente o que eu queria. Que ele não me deixasse na mão e matasse os três enquanto eles estivessem enfileiradinhos. E foi o que ele fez, né? Muito obrigado. Eu agradeço. De coração. Poderia tentar ver se vem um... Um Dry Baby ali atrás, né? Seria interessante ter um Dry Baby. Mesmo que não servisse de nada. Nossa, eu não peguei o Eternal Heart que tinha lá atrás, né, cara? Olha o que eu vou usar aqui. Beleza, vamos ver se vem alguma coisa. Mas a gente não vai matar todo mundo até vir, né? A gente vai fazer do jeito certo. Vai sair da sala e vai voltar pra lá depois. Aqui essa carta. Death. Ó, saiu um Ghost Baby. Que virou um de dano e Shot Speed. Que é muito bom, né, velho? Se for comparar, pegar essa porra... Ai, meu Deus do céu. Olha o meu tamanho. Vocês estão vendo o meu tamanho, né? Eu tava tão grande que eu quase fiquei dentro dos dois lasers dos malucos. Ainda bem que o Hitbox é meio bugado, né? Então, quando você é meio grande... Então, às vezes, você não leva dano mesmo estando dentro do tiro, praticamente. Que eu não estou reclamando, obviamente, né? Mas fico muito feliz. Nem sempre que eu peguei esse Eternal Heart. Na verdade, eu peguei porque eu não vou lembrar de pegar depois, então... Igual no último andar, né? Judgment. Aê, agora saiu o Judgment certo, cara. Esse maluco aqui, ele nunca se mata. Ele sempre me dá o itemzinho, né, velho? Sempre me dá o itemzinho. Esse aqui é de boas. Esse maluco aqui, ó... Ele pede o que é bom de se dar, tá ligado? Dinheiro. Quer dizer, não é bom de se dar, na verdade, né? A menos que você tenha bastante. Se você tiver bastante dinheiro... Mas ainda assim, se você tiver bastante dinheiro, normalmente, você não vai gostar muito de ficar dando dinheiro pros outros. Obviamente, eu não vou pegar aquele itemzinho de feijãozinho bosta, né? Se eu tivesse alguma transformação de itemzinho de feijãozinho bosta, eu provavelmente pegaria. Afinal de contas, eu já peguei um. Não, não peguei, não. Eu absorvi, então, não conta, eu acho, né? Mas, assim, eu não pegaria, não. Ah, vai que se fuder. Pegar feijãozinho merda? Aí não, né? Vamos explodir aqui, explodir aqui, explodir aqui. Poderia vir so hard nessas maquininhas? Claro que poderia, mas comigo nunca vem. Então, eu não vou perder tempo. Vamos só ver o que vai vir aqui. Interessante. Tap o arm. A gente tem range padaná agora? Eu acho que com 48 de range a gente já começa a bugar o jogo e o meu tiro começa... Não, não. Achei que o meu tiro ia começar a atravessar o... Atravessar as pedras involuntariamente. Ô, só tinha um bicho aqui. Ô, que porra é essa? Vocês viram? O bicho atravessando ali no... O infinito ali? Meu Deus, cara. Que porra foi essa? É um fantasma, cara. Eu não sabia que tinha fantasma no jogo agora. Que louco. Vou pegar essa bomba. Mais essa mesmo. Vamos esperar a bomba explodindo. Vou entrar aqui. Vou pegar esse meio coração aqui. Já perdi meu eternal heart, né? Obviamente, porque... Porque eu não perderia. Não perderia. Aquele dali é interessante pro nosso cubinho de carne até... Mais ou menos, na verdade. Mais ou menos interessante. Vamos pegar isso aqui. Ruless card. A dark market eu enfia no rabo. E é isso aí. Porra, só veio... Tá vindo coisa merda pra mim, né? Porra, se eu tivesse segurado o eternal heart até aqui... Mas também se eu soubesse disso, né? Se eu soubesse de tanta coisa nessa vida. Ai! Caralho! Ele guspir na cabeça inteira ali do... Do menino apólio e não deu dano. Como é que não deu dano? Eu não sei. A cabeça dele ficou encharcada de sangue. E não levou dano. É um milagre. O louco, bicho. Porra, foi essa de sala? É lógico que essa sala eu já vi, né? Mais uma reglas. Peraí, tem coisa pra destruir aqui atrás? Tem, né? Sempre tem coisa pra destruir nessa sala gigante. Mas não veio nada. Tava esperança de vir minha passagem. Apesar de que pode até ter vindo lá em cima, lá. Mas eu não quero olhar, não. Beleza, sala dourada, hein? Melhor sala dourada do jogo que vai vir agora. É polifemos junto com o propitose. E já perdi meu eternal heart. Mas, sei lá o quê. Não sei o quê. Vai vir coisa boa. Meu Deus. Pelo menos dá pra recolar, né? Bumbo? Eu não quero, não. Mais bomba? Não. Uhul. Propitose, cara. Parece até que eu combinei com o jogo, né? Poderia ter rolado pra ver se vinha o polifemos depois? Claro que poderia. Mas será que viria? Olha, eu duvido muito. Tem bastante coração no andar, hein, cara? Dá pra mim doar naquela sala ali pra ver se a gente pega a minha última chave de anjo. Vamos ver se cai mais uns... Se drop mais algumas coisas aí. Se dropar umas paradas legal. Vamos ver que carta é essa, inclusive. Permitir. Vamos ver o que temos na loja, que eu não me lembro. Não, não tem nada que me ajuda com o sustento. Ah, aqui tem um coração. Um teiro, inclusive. Será que a gente acha a nossa passagem? Não, a passagem não tá aqui, não. Onde será que tá na passagem? Talvez a minha passagem esteja aqui. Não, não está aqui. Quer dizer, pode ser que ela esteja ainda, né? Pode ser que eu tenha errado essa bomba aí, eu não sei. Tá, calma aí. Vamos usar a Relax aqui, a X-Lex. Sei lá como é que fala essa porra. Vamos entrar aqui? Porque eu sou um imbecil, não era pra ter entrado, não. Mas eu admitia pra vocês aqui, ser bem sincero, eu nem prestei atenção que era uma sala de coisa, viu? Sala de coisas normalmente não são muito boas. Teve mais um dano. Perdi meu soarte. Não faça diferença pro parque, mas enfim. Ok, agora essa vida já começou a ficar boa, né, velho? Uma salinha dourada delicinha dessa aí, ó, velho. É o que você precisa pro jogo ficar mais bonito. Pra dar uma animada, aquela alegrada, né, filho? Vamos lá, vamos ver se a gente acha uma sala cheia de corações aqui. Ih, não é aqui? Não é aqui. Não é aqui em cima, então, talvez. The World, eu vou usar. Tá ali atrás uma, a outra deve estar aqui em cima mesmo. Vamos fazer isso aqui, vamos ficar aqui no cantinho. Ih, não tá aqui não. Fudeu. Fudeu que eu não sei onde tá. É, destruí errado a pedra? Não, destruí certo, só que... É, não dá pra destruir, não dá pra entrar ali. Ahn, talvez, então, se não tá aqui, não tá ali, não tá lá, não tá aqui... Vou usar essa porra aqui pra... Com esperança de que viesse o coração, mas não veio. Vamos explodir aqui, então. Ih, meu Deus do céu. Ai, cacete... Opa, dropou o coração, what the fuck? Por que que eu dropou o coração? Por que que meu tiro tá saindo meio torto, às vezes? Tem algum item que tá fazendo isso comigo? Porque se tiver, eu não sei qual que é. Falo mesmo. Ah, na verdade, tinha um item pra absorver aqui. Ah, era... Era um item de espaço aqui dali? Que merda. Que merda, literalmente, né? Que merda mesmo. Quer dizer, que peido, né? Talvez seja mais apropriado falar que peido. Sala de sacrifício, eu vou te usar umas duas vezes aí, vai. Vamos lá, vai. Ahn, vamos lá, vai. Tá, agora que você recupera a vida inteira. Vê se a gente consegue um itemzinho de anjo, e o anjo, na verdade, né? A minha... Pra gente poder pegar o pacto desse andar. O pacto de não anjo, né? No caso. E aqui... Pegar isso aqui. O que mais? Onde tem coração? Onde mais tem coração? Não sei onde mais tem coração. Fodeu. Ahn... Coração... Talvez lá embaixo? Mas é que não tá mostrando no mapa, né, cara? É isso que é foda quando não mostra no mapa o que tem. O que é isso aqui? Uma Reglass. Whatever, né? Uma Reglass não me dá coração. Aqui tinha o Trinket do mal lá, que dava dinheiro, né? Que na verdade não é do mal, ele é do bem. Se eu doar mais três vezes, eu consigo? Não, não consigo, né, cara? Não tinha algum coração aqui? Não tinha. Talvez aquela pílula. Talvez essa pílula... É uma Health Down. Tinha coração aqui sim, mas era um coração invertido, né? Um coração que te tira o coração. Tudo bem que não faz diferença pra sala de sacrifício. Afinal de contas, não estava cheio esse coração que eu peguei, né? Mas tudo bem. Que eu perdi, no caso. Então bora. Simbora. Não dá pra usar aquela sala de sacrifício, não. Comi de carne. É, a mãe tá gritando e não tá descendo, pô. Só desce quando grita run, né, cara? Só desce quando grita run. Calma. Para de gritar, véia. Beleza. Pega isso aqui, que é importante. Soul Heart é importante também. Hermit. Olha, dá pra gente sair daqui. Eu não tô nem aí. Vou absorver esses itens? Olha, 100% de certeza de que sim, né? Vamos ver se o anjo leva dano do fogo? Ele leva, né? Obviamente que ele leva, mas não era a minha intenção deixar o fogo ali pra ele ficar levando dano. Na verdade, absorver os dois itens é meio que whatever. Um dos itens é item de espaço. Na verdade, acho que os dois itens são itens de espaço, né? Deixa eu ver se eu vou ganhar. É, os dois itens são itens de espaço. Olha, um item invocava a boss. What? Saiu uma chave do boss que o anjo matou, véi. Que porra foi essa? Alguém já viu isso? Alguém sabia que isso acontecia? Que saía a chave do boss que o anjo matava? Cara, se tivesse caído uma... Pode ser que caia a outra parte da chave de novo. Vamos ver se vai cair a outra parte da chave. Caiu. Mas não tinha bateria. Eu posso pegar... Calma, será que vai ficar as duas partes ali? Ficou. Então, pera. Usar a Hermit. Colocar uma bateria aqui. Eu posso absorver uma das partes da chave, né? Porque eu não preciso pegar as duas. Na verdade... É, eu não preciso pegar as duas. Preciso pegar uma parte pra outra parte. Enfim, eu posso absorver. Exatamente. Pega uma parte. Absorve a outra parte. Invoca o boss. Esse boss, tem como eu matar ele? Não tem, né? Poxa, aí eu ficava com parte de chave infinita. É, infelizmente não tem como. Fazer o quê? Vamos embora. Não, é strange. Deixei strange. Deixa pra trás. Eita merda. Eu já preciso de vida. Tô bem ferrado, hein, velho. E a build não tá ruim, mas também não tá boa. A vida, ela é difícil. A gente agora tem um... Aquele item que invoca a boss, galera. Ali é tipo... Olha. Monswig. Não tem chance de vir Monswig nessa porra. Merda, hein? Quer dizer, que bom, mas enfim. Que merda. É que esse bicho explode, né, cara? É um bicho escroto pra caralho. Que o boss invocou pra mim pra ficar azul crinando. Esse item de espaço de boss, ele tipo, acho que ele carrega com 12 cargas, alguma coisa assim. Então, tipo, até absorvido com void é interessante. Mano, esses bichos nem desaparecem, não? Caralho, olha essa porra. Ok. Olha o Master Key. Me dá coração, jogo, por favor. Me dá coração. Vou até explodir essas pedras aqui. Pode vir um HP pra mim. Eu quero ir direto pra aquela... Peraí, ali em cima tem um bagulho que pode ser interessante, mano. Uma salinha compridinha, gostosinha. É, não era interessante. Quer dizer, é interessante porque, enfim, a gente descobriu que não era o que eu queria, mas... Não é tão interessante assim porque não era a sala que eu queria. Ok. Aqui a gente consegue fazer o caminho mais curto, né? Pra cima não tem nada. Vamos direto pra sala de dado lá, porque aquela sala de dado pode ser um dado delicinha pra gente. Um D6 que vai rolar essa build aqui e vai deixar essa build monstruosa. Pelo menos é o que eu espero, né? Na verdade, se rolar, eu acho que vou perder minha chave, né? Vou perder minha 100% de chance de sala de anjo. Opa. Me deu um HP. 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 Ai, me dá logo. Ok, isso aí é bom também. Muito obrigado. Agora me deu um HP. Me deu um HP. Me deu um HP. Não! Uh! Caraca, ainda bem que eu vi a cabecinha da bomba ali. HP. Beleza? Saí de dentro sem levar dano. Eu não sei nem que trinque que tinha lá atrás. Caralho, minha bomba tá forte, hein? Ou é meu tiro que tá muito rápido e tá levando a bomba pra frente. Health Down. Olha só que pílula boa. Vamos ver o que tem aqui? Só pra ver mesmo. Ó, dá pra refazer o andar. O que eu ganho refazendo o andar? Mais um item de sala de anjo, né? Quantos minutos já tem essa run? Já tem 49 minutos. Olha só. Que delícia, né? Fazer mais um andar? Olha, é interessante porque eu vou ganhar mais um item de sala, né, velho? Seja de anjo ou de pacto, né? Na verdade, de pacto. Porque eu não vou pegar mais sala de anjo. Apesar de que eu deveria te pegar, na verdade, porque eu tô com pouca vida, né? Mas a sala de pacto normalmente é mais delícia, né? Então talvez valha mais a pena pegar a sala de pacto, mesmo que eu tenha pouca vida. Vamos lá, amigão. Olha, veio uma Void Rune. Meu amigo. Vou usar meu outro espaço aqui. Usei meio equivocadamente, talvez. E o boss, como vocês perceberam, ele só fica na sala que você está. Ah, ele não te acompanha pelo resto do andar. Ok. Esse item eu não quero. Porque... Não, na verdade, eu quero sim. Eu tô com zero de tears. Vamos entrar aqui só pra ver o que tem. Eita merda, velho. Que merda. Que cocô cagado. Que bosta, hein, velho. Deveria ter entrado na sala de anjo. Tudo bem. Cocô cagado ainda é quase... É redundância, né? Ainda assim faz sentido pra esse momento. Pois representa muito bem o que eu estou sentindo. A Void Rune não vai absorver aqueles itens até onde eu sei. Por isso não compensa eu usar ela ali. Pensar em se fosse pra testar, pra testar. A Void Rune basicamente faz o que o meu item de espaço faz, né? Vurp? Que pila é essa? É uma pila boa? Com certeza é uma pila boa. Ah, que eu sou do The Base? Como se eu precisasse disso. Eu já sou completamente perdido. Sem ele? Ok. Meu item de espaço, o que eu absorvi mesmo? Ah, o bagulho de invocar o boss, né? Tá certo. Eu vou ter que invocar o boss em salas escrotas. Angélico Spoils. Agora eu tenho mais chance de ganhar item bom na sala de anjo. Pena que eu só peguei essa porra agora. Meu Deus. Eu quero sair daqui. Jesus, me ajude. Ok. Tá. Nunca mais voltarei nessa sala. Talvez seja obrigado por causa do Curse of the Maze. Ai, meu Deus do céu. Agora a sala de anjo compensou ainda mais, hein, velho? Se é que eu vou sobreviver pra pegar ela, né? Como é que isso tá me dando bomba, Júlio? Tá brincando com a minha cara? Pior que eu posso morrer destruindo essas porra, porque algumas dessas pedras atiram quando você destrói elas, né? As que o meu puto aí atira em você. Tá, esse bagulho aí, sei lá o que faz. Não ligo. Cara, meu tiro tá perseguinte, velho. Eu já tinha percebido isso em alguns momentos, mas parece que do nada um tirinho sai perseguindo. Por conta própria, tá ligado? Eu não preciso matar essas cabeças de caveira vermelha, porque assim que eu mato todos os inimigos da sala, elas desaparecem. Mas, tipo, ela já tá aí mesmo, mata logo. Isso, um coração ótimo, era exatamente o que eu queria. Um Lucky Up também é muito bom. Vamos explodir aqui também, vamos ver se eu te ganhei um HP Up. Algumas pedras dessas me dão HP Up, né, cara? Só não sei qual é. Meu Deus. Caralho, ele faltou. Ok. Vamos ficar de boas aqui, vamos ficar de boas, jogar o fino. Fino do fino, um health down aqui, ó. Exatamente o que eu preciso, né, cara? Meu Deus. Pior que um não era de brimstone. Aí eu fiquei falando, será que todos não são de brimstone? Pior que... Ai, aquele dali não era, ainda bem, graças a Jesus. Capê. Explode essa porra aqui. Explode isso aqui também. Achei o boss, eu nem percebi que achei o boss. Tá, vamos enfrentar o boss logo. O Terra, toma! Olha só, inventei um... Inventei um boss, não. Invoquei um boss. Delícia, hein. Pena que o bicho morreu antes do boss fazer qualquer coisa. Tá, vamos absorver aqui. Primeiro, ok. Absorvi, ganhei. Lucky. Ai, uma bomba! Ai! Não! 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 Sai! Volta! Ok, não escolhi nada, beleza. Não quero nenhum desses dois itens. Possivelmente a gente vai absorver tudo, né? Não, até que esse último aqui é legal. Vamos absorver aqui. Ok, ganhei... Lucky Hand, cara. Que merda, cara. Para com isso! Tá me dando Lucky Hand toda hora. Tá, não compensa voltar, né? Não tem mais nada pra trás. Ok, vamos ficar com isso aqui mesmo, né? Lucky Hand. Não deu tears até agora, nem dano. Porra. Tá dando uma testesinha no coração, cara. Admiti pra vocês. Ah, não! Eu não lembrei que pílula era aquela ali. E adivinha que pílula era? Exatamente. É uma pílula deliciosa de Curse of the Maze. Vamos ver que porra de sala é essa. Tem duas chaves pra ela. Deve ser importante. Ou não, né? Deve ser uma sala inútil. Vai, me dá uns 50% de desconto. Pra me absorver, né? Porque pra usar em loja não tem como mais. Ok, tchau. Vou subir aqui. Mano, gravar de Apollyon, velho. Aí, demanda uma coragenzinha, hein? Fala pra vocês. Parece que eu joguei 10 partidas. E eu tô na primeira ainda com Apollyon. Ué, eu perdi vida? Ah, eu perdi vida. Eu perdi o Soul Heart. Ah, vamos usar o item de espaço aqui. É, sai um boss meio lento, né? Demora pra atacar o... O outro boss, mas tudo bem. O item de espaço tá aí pra ser usado, né? Deu até Solus. Pelo menos o familiar que eles me deram é realmente muito bom, né, velho? E é um familiar que sai em Sala de Anjo e Sala de Pacto também, né, cara? Os melhores itens que eu peguei até agora, nas Salas de Anjo, foram itens que saem tanto na Sala de Anjo quanto na Sala de Pacto. Ou seja, Sala de Pacto for the win, né, cara? Sempre pega em Sala de Pacto. Pacto sem ser de anjo, obviamente. O que eu tô falando é o Pacto do Capiroto lá, enfim. Vocês sabem. Vamos destruir tudo agora também. Comecei a destruição, vamos destruir tudo. Até o último. Tá. Ah, esse lado eu não vou destruir não. Que saco. Tchau. Ok, de novo essa Sala de Déjà Vu. Fiz Sala três vezes só nesse vídeo. Opa, um Soul Heart? Que bom. Eu acho que tem a ver com o Angelic Spoils, esses Soul Heart estarem saindo aleatoriamente aí, hein, velho? Porém, admito que eu não tenho certeza sobre esse argumento. The Lover, seba, vou recuperar uma vida aqui. Partiu. Talvez seja bom. Vamos destruir isso daí. Não quero dinheiro. Muito menos bomba, né? Falar, viu como falei? Destruiu todos os inimigos da Sala. O bichão desaparece também, a caveirinha. O Exu Caveirinha. Vamos vir pra cá. Olha o bicho fantasma ali, ó. Segunda vez que eu te vejo. Mas é, pelo menos dessa vez ele não tava flutuando pela sala escrotamente. Sem sentido nenhum, né? Ele tava paradinho na dele ali e tal, de boa. Só atirando, que nem um cogumelo normal. Não tava querendo brincar de... De menino voador, né? Que é, com certeza ajuda. E aí, bichão? Vai parar de desaparecer pra não poder te matar ou não vai? Tá difícil, né? Vou ver o que é essa carta, mano. The Lovers, de novo. Olha, eu... É, vou ficar com a The Lovers. Por que eu não preciso da Void Rune se eu tenho minha Blank Rune, né? Minha... Meu item de espaço. Claro que a Void Rune, ela transforma também itens de espaço em status up, né? O que é muito bom. Mas... Em alguns casos, você até quer o item de espaço pra você, né? Então juntar o item de espaço com o item de espaço que eu já tenho, que é o Void. Às vezes é interessante, né? Como eu fiz com o item de boss que a gente pegou. De invocar boss, no caso. The Lovers e Chariot. Vai ficar com o The Lovers, porque a gente tem o coração vermelho a dar com pau, né? E, pelo visto, a gente não vai perdê-los tão cedo. Na verdade, a gente não vai perder nenhum momento, né? Afinal de contas, é a última sala já que a gente vai pegar a sala de pacto. E, possivelmente, a gente vai pegar uma sala de anjo pra gente absorver mais itens. Ou até mesmo pegar alguns itens bons, né? Afinal de contas, já tá na hora de começar a vir itens bons, né, velho? Puta que pariu. Hermit The Lovers. Tá, vamos tentar o boss direto. Colocar um boss aqui. E carregar o item de espaço, porque o item de espaço carrega... Sei lá como ele tá carregando tão rápido. Ah, a gente tá num Curse of the Blind, cara. Eu vou pegar os dois itens só pra ver o que que é. Angelic Prism. Interessante. E Holy Metal. Interessante também. Bom, mas lembrando que a gente tá com pouquíssimo dano, né? Pra gente enfrentar o Mega Satan e o Delirion, né? Tentar o Delirion, no caso. O Mega Satan já é... Já é realidade, né? Fiquei em silêncio aqui pra gente pensar se a gente explorava tudo. Mas não, vambora. Vambora. Eu acho que tem chance de vir em sala de anjo aqui ainda. Na sala secreta lá. Tem chance de vir uns anjos. E eu acho que aqueles anjos também me dão itens. Mas, na verdade, sobre essa informação eu não tenho certeza não, então... Não vou espalhá-la muito, não. Olha, poderia ter sido a Crow e o Secret Heart. Entendeu? Poderia. Mas não foi. Tá, eu vou ficar com isso aqui, que é melhor do que o... Enfim, o bagulho que eu tô agora. Eu nem sei pra onde que essa Armit vai me levar, então... Cara, um Curse of the Maze de novo, mano. Já... Já chega eu pegar 30 Curse of the Maze por conta de uma porra de uma pílula agora. Me dando essa bosta. Meu Deus. Como é que eu me levei dano? Ah, o Rollimental. Verdade. Rollimental OP. Aqui tem chance de vir em sala de livro também, cara. Se vier uns livros bolados aí, dá pra me pegar eles. Por que eu tô tentando perder isso aqui, velho? Não sei. Mas, pelo menos assim, eu vou fazer isso. E é um de Luck, olha só. Esse Luck pode ser bastante importante, tá? Esse 10 de Luck que a gente tem. Pra gente conseguir mais itens no próximo andar, né? Que é o Chest. Então, pegar bastante Luck é interessante. Deu de menos. O que será que vai me dar? Talvez eu venha se ter usado na sala de... É, mas a gente não vai ter a sala de anjo mais. Bom, vamos ver o que ele me dá. A gente absorve. Tô coçando minha orelha, então talvez minha voz tenha ficado meio estranha. Vai absorver sem dúvida alguma, né? Demun. The Lovers. Vamos usar essa Demun. Aqui não foi pra muito longe, não. A bateria. Eu absorvi. Pior que eu não vi nem o que a gente ganhou. Acho que a gente ganhou um de Tears, né? Dois de Tears, talvez. A gente tinha sete, a gente foi pra seis. Acho que a gente ganhou um de Tears só, na verdade. Eu não prestei atenção. Porque meio que eu tava cagando, né? O status que eu ganhasse. Um Covered Horn. Acho que a primeira vez que vocês venham fazendo uma run é com um Covered Horn, né, cara? Saindo assim, normal. Uma The Devil. É interessante também, mais dano pra gente. Temos oito pontos de dano, a gente ganhou quatro pontos de dano só pegando o Covered Horn, né, cara? Claro que um dos fatos pelo qual a gente ganhou tanto dano assim foi o fato da gente ter... O próprio Toze, né? Senão ele não daria tanto dano assim pra gente. É, acho que deve um Overkill no bichinho ali. Deixa eu voltar pra pegar essa Delovers aqui, porque pode ser necessário no Mega Satan, né? Vai saber. Provavelmente eu vou fazer o andar inteiro, inclusive o Blue Baby, né? Pra gente pegar o máximo de itens possíveis. Esse eu vou pegar. O restante... Porra, bicho só roubei. A gente ganhou o quê? A gente ganhou o dano? Não sei se a gente ganhou o dano agora. Acho que a gente ganhou o dano sim, né? Isso aqui eu vou absorver também. Cara, a gente tá carregando o item de espaço em toda a sala, né? Ganhei Tears e Shot Speed, né? Bosta. E nada. Retrovision, bosta. Ok. Nossa, o... Ué? Morreu ou não morreu? Vocês viram que bugada? O bicho falou assim... Ah, morri. Ah, não morri. Ih, morri sim. Esse Prismat... Sei lá o quê. Angelic Prismat... Não sei o nome dessa porra. Esse Prisminha aí que explica meu tiro, mano, ele é muito bom, velho. Ele é muito... Ele é muito bonito, na verdade. Não é muito bom. Acho que ele é muito bonito. Essa seria a melhor descrição pra ele. Tipo, ele não é um item ruim, obviamente, mas... Eu não acho que ele seja absurdamente tão bom. Só que ele é um item muito bonito, né, cara? Na minha opinião. Ganhei mais um monte de coisas que eu não sei o que foi. Possivelmente nada muito útil, né? Já que o meu dano tá igual. E o meu Tears, a gente não vai ganhar mais Tears, porque a gente tá com 5 já, né? Cara, olha o tanto de boss, velho. Imagina se eu tô com... Sei lá, com 10 de dano e 7 de Tears aqui nesse andar. Imagina. Não, vou absorver você também. Ganhei dano, 2 pontos de dano. Caralho, aí é bolado, hein, velho. Por causa do próprio Tozo, provavelmente, né? Olha o tanto de boss, cara. Até o... Tudo splita nessa porra desse tirinho, né, velho? Até o... O Tecnology ali splita, o Tec.5. Tem algum baú? Não, baú nenhum. E já chamo o boss. O boss não é... Não é interessante a gente fazer, porque... Vou absorver também, velho. Tô nem aí pra essa porra desse bicho. Eu quero dano. Nossa, tô com 22 de dano. Deu ordo. Vamos usar o de ordo. CKD Lovers. Eu não tô nem aí pros itens que vier. Se não for item que me dê dano. Ou... Alguns tiros muito loucos, né? Eu não vou pegar, não. Não? Vou pegar... Dei range. É, provavelmente range e tiers, né? Porque não me deu mais nada ali. Pô, tá saindo bastante baú. Mas poderia estar saindo baú em todas as salas, né? Seria o ideal. Vamos ver aqui, inclusive. Poxa, uma bateria. Tão importante. Vamos ver você. Vai que vem uns 50% desconto. A gente absorve. Não, nada. Nossa, tem sala pra caralho pra fazer. Tá de boas. Vamos lá. Dá pra gente ficar bem mais forte. A gente já tá bem forte, né? Ainda mais quando sai esse AVY aí, mano. Nossa, a gente atira pra caralho. Nada. Nada. Vamos ver aí. Observar. Ganhei. Shot speed e alguma coisa ali que eu não entendi. Acho que foi speed? Não. Foi range, acho. Vai, cara. Me dá uns itens legais, tá ligado? Sei lá. Não sei, cara. As três partes do Guts. Não quer mais nada também, né? Sei lá. Me dá aqueles tiros de ovo. Aqueles tirinhos que quicam. Sei lá. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa que deixe o meu tiro mais divertido, tá ligado? Porque, porra, a minha build tem potencial gigantesco. Vai ficar muito legal agora. Porque dano a gente já tem, entendeu? Tá, essa mosquinha aí não. Porra, não tô ganhando mais dano, velho. Que triste. Que triste. Vamos lá. Meu item realmente tá carregando em todas as salas, né, cara? Eu não sei o que dele tá fazendo isso, mas eu não vou reclamar, não. Talvez seja algum item que eu peguei. Eu não tô ligado que faça isso. Eu sei que tem um trinket que sempre que você entra numa sala de boss, ele recarrega seu item, né? Ó, o Matthew of Diamonds. Muito importante. Mas eu acho que eu não comi esse trinket, não. Porque eu nem lembro de ter pego ele, né? Nem visto ele. Ok, nada. Cara, essa lua vai ficar gigantesca, velho. Se eu enfrentar o delirium ainda, mano, eu tenho que dividir o vídeo em dois. Porque ninguém vai querer assistir um vídeo gigantesco igual esse. Se você está assistindo até aqui, deixa um comentário aí. Só pra mim saber. Fala, sei lá, escreve aí. A galera normalmente pede pra escrever alguma coisa, né? Escreve, sei lá, farofa. Escreve farofa se você tá assistindo até aqui. E você ouviu essa mensagem, né? Se você não ouviu e tá só escrevendo farofa aí, sem motivo nenhum, você é um safado, né? E eu deveria ter pego essa relic porque eu tô com pouca vida, né? Dano a gente tem, mas vida a gente não tem, né? Puta merda, quase a vida. Ah, é bom que o Rolimento ele dá uma protegida legal, né? Ok. Ah, não vem nada nessa sala, mano? O que é isso aqui? Uma The Tower. Com certeza. Eu não quero esse item. Puta merda. Yes! Ih, não veio nada, não veio item. Nossa, que troll, velho. Primeiro baú que eu pego que não vem item. E, nossa, eu ganhei 4 pontos de dano só. Desde que eu entrei no andar e absorvi uma porrada de item, né, cara? Isso aí pra você ver o nível da coisa, né? Uma Reglass. Two of Diamonds de novo? Não. Não, não, não. Pegas aqui. Beleza, vambora. Vou apertar o boss aqui, então. Eita. Eu usei meu item de espaço e bugou o boss. Como é que o jogo deixa eu fazer um bagulho desse? Como é que o jogo... Não. Não, calma. Não, o jogo... Não. Por que que o jogo permite que eu faça isso? Esse item de espaço? Beleza. Mas o boss não tá aqui. Será que vai carregar meu item de espaço? Porra, mas nem preciso dele, na verdade. Ah, pelo menos o jogo permite que você desbugue ele, né? Ah, mas agora eu não vou ter o boss aqui pra me ajudar a matar o Mega Satã. Por que eles fazem um item que não dá pra você usar? Aí é troll. Nossa, deu um mini ataque cardíaco aqui em mim. Vocês não tem noção, velho. Eu quero já fazer o Delirium. Pra mim, nunca mais tem que jogar de Apollyon. Essa é a verdade. Essa é a verdade pra vocês. Apesar de que eu comecei uma série lá na Twitch. Que, inclusive, tá parado, né? Mas eu preciso voltar aí e tal. De repente, daqui a pouco eu volto. Jogando Isaac desde o começo, né? Então a gente vai fazer tudo desde o começo. Lá na Twitch. Fiz a primeira parte já. A gente já liberou... Enfim, o coração da mãe. Sei lá. Não lembro tudo que a gente fez, não. Fez pouca coisa. Não foi muita coisa, não. Não deve estar salvo lá. Porque a Twitch simplesmente exclui os vídeos, né? Então eu peço pra deixar salvo lá. Quando a gente fala. Ah, beleza. Eu vou deixar salvo aqui por uma semana só e... Puff. Acabou. Enfim, fazer o que, né? A vida. E é isso aí, né? Escrevam um farofa aí. Não esqueçam disso, tá? Esse comentário é realmente muito importante. Uma pesquisa. Ok. Por isso que eu segurei essa Delovers, cara. Eu tinha certeza que não ia vir mais Delovers. Ué, a gente matou na hora que veio os outros bosses. Lá, tá fã. Entendi nada. Prismatic Shield. Shield não. Prismatic... Sei lá o quê. Não lembro não. Vamos lá. Desviando aqui na marotagem. Pã. E morreu. Deu nem pro cheiro. Nem precisa usar Delovers. Olha o Void aí, bicho. A gente liberou o Morty Baby, que eu nem sei o que faz. Olha o Void aí. Esse Morty Baby deve ser pro multiplayer também, né? Pô, tanto boss escroto pra gente fazer, pra gente liberar item pro multiplayer, tá ligado? Eu nem sei se esses familiares aí são só skins, ou se eles... Ah, agora não vem mais item. Ou se eles são... Sei lá, se eles têm poderes diferentes, porque eu nunca joguei o multiplayer. Na verdade, eu já joguei o multiplayer uma vez, e eu vi que um bichinho... Dependendo do bichinho que você pegasse, ele tinha um poderzinho meio que diferente. Mas não eram todos, não. E... Sei lá, tem um bug meio esquisito. Se eu jogasse no controle e o player do eu jogasse no teclado... Não, acho que é o contrário. Não dava pra trocar de personagem, alguma coisa assim. Eu lembro que na época tinha um negócio que eu não sabia como é que trocava de personagem lá antes... Sempre que você morria. Porque era um negócio bem... Não muito intuitivo, né? Na minha opinião, claro. Você pode discordar dela e achar que o negócio é super bem feito, e... É isso aí, né, cara? Eu nunca joguei muito pra falar... Pra ter uma opinião muito bem informada, né? É isso aí. E mais uma vez eu tenho que dizer, cara. O multiplayer deveria ser... Poder ser online, né, cara? Deveria de poder ser online, cada um com sua telinha e tal. Tudo bem que... Você tinha que determinar quem poderia ficar trocando de sala, por exemplo. Só eu poderia trocar de sala. Então, beleza. Eu jogaria de Isaac, só eu poderia trocar de sala. E aí, tudo bem. Você pode falar que alguém trollaria... Eu ia encontrar o pessoal aí que ia ficar trolando... Ia trolar, mas ia fazer o quê? Isso aí tem todo jogo, caralho, porra. Faz uma forma de que você possa jogar pelo menos com quem você conhece. Vamos absorver essa porra desse item de... Coisa aí. Ah, mano. Que nerd. Eu vou começar a pegar os itens de boss. Gente, a gente não vai ganhar dano mesmo, pelo menos os itens a gente pega, né? Porque não tá mais valendo a pena ficar rolando essa porra, não. Essa que é a real. Vai recuperar a vida aqui? E recuperar a vida. Um cocô. Cor de... Cor de rosa, não. Um cocô. Cor de arco-íris, né? Todas as cores. Cocô. Arco-íris, literalmente. Recupera a minha vida, né? Mas seja só um coração. Acho que valeu a pena, né? Ó, realmente não valeu a pena. Porque tinha um coração justamente aqui. Então, não precisava ter feito isso. Foi uma puta de uma idiotice da minha parte. Vai fazer o quê? É a vida, né? A vida acontece. Essas coisas tem na vida, às vezes acontece nas menores famílias, enfim. Essas coisas aí. Vamos vir pra cá. Aquela carta ali parece muito importante, né? Ela tá coberta por espinhos. Quem guardaria uma carta se não fosse importante? Tá, calma aí. Não é nem pra falar que ela tá guardada a sete chaves. Ela tá guardada a sete espinhos, né? Até mais do que sete, na verdade. Por favor. Puta merda. Eu não queria que fosse o Delirium, não. Mandar real pra vocês? Eu não queria que fosse o Delirium. Queria pegar mais itens. Mas tudo bem. Quanto mais rápido a gente... Hum, já perdemos o nosso queridíssimo item de espaço. Queridíssimo espaço, não. O quê? Ah, o boss morreu. O boss que eu invoquei morreu. Vocês ouviram o que fez... Puta merda. Vocês ouviram o que fez o barulho de... Que o boss acabou? Olha lá, o Delirium tá até bugado. Ele nem tá aparecendo. Puta merda, a gente tá muito ferrado. Ó, tá vendo a musiquinha que tá tocando? A musiquinha é tipo de quando você tá nas salas normais. Tá tudo bugado esse jogo, cara. Esse item de boss realmente não foi bem trabalhado por eles, né? Eles caralho o jogo todo. Ai, porra. Que merda é essa? Para, mãe. Oxi. Mano, a gente não vai conseguir matar, velho. Sabe o que é pior? A gente não vai conseguir matar. Tudo porque eu não peguei aquele Helic. Ah, não. Tem um boss ali ainda. É o... Ah, não. Foi o Delirium que virou o boss, né? Entendi nada. Porra, eu achei que era o meu boss, mas não era. O Delirium tá ali, tá lá. Meu Deus, a gente vai morrer. Cara, eu tirei metade da vida do Delirium. Ó o coração ali. Dropou quando eu morri. Ah, que ótimo, né? Tá certo. Beleza. A gente fez o Mega Satã. Liberamos o Delirium. Meio bugado, né? Mas liberamos. E é isso aí. Fazer o quê? O próximo glitch provavelmente vai ser Delirity. E aí depois... Apolio de novo. Enfim, sei lá. Faço o Apolio em off. Tentar o Delirium com o Apolio é um pé no saco. Mas fazer o que é a vida, né? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. E muito obrigado, galera. Valeu, falou e fui.